Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende muito da hora que você estiver acompanhando esse vídeo. Eu sou educador de Israel, das fábricas de cultura da Zona Leste, mais precisamente da cidade de Tiradentes. E hoje eu trago aqui no canal, na TV Fábrica de Cultura, mais uma videoaula aí, finalizando aí as atividades de workshop, né? Com uma atividade de Tiradentes, né? Fazendo aquele convite gostoso, legal, para todo mundo que estiver acompanhando esse vídeo, ao Vamos Dançar. Beleza? Certo, gente? Então, bora dançar! Beleza, gente? Hoje eu trago aí nessa atividade de workshop, que são atividades mais rápidas, né? Mais um desafio, finalizando os vários desafios que eu já fiz aí nesse período de workshop. Quem não viu os outros desafios, só conferir lá no canal TV Fábrica de Cultura, todas as nossas séries estão lá, tá bom? E hoje eu trago mais uma sequência de dança, com um estilo, né? Breaking, mais precisamente as variações de alto, né? Que seriam as preparações chamadas Top Rocking, com uma sequência, né? Que eu montei aqui para fazer esse desafio. Então, vou passar ela, aí vocês vão tentar treinar em casa, tentar acompanhar e reproduzir a sequência aí, marcar a gente para a gente estar vendo depois, certo? Mas agora, vambora fazer a sequência? Beleza? Primeiro passo. A gente vai fazer esse movimento aqui. Então, pulou. Um, dois, três, quatro, aí vira de lado. Seis, sete, oito. Beleza? Chutou a da frente, que está à esquerda. Um, pisou com a direita atrás. Dois, chutou virando. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Parou no meio. Beleza? Vamos fazer de novo essas duas? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito chutou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Continuando. Pisa, pisa, anda. Pisa, pisa, anda. Beleza? Mais uma vez e passa. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tranquilo até aí? No começo. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza, gente? O próximo passo é esse aqui. A gente vai chutar com a direita e levantar o calcanhar dela. Um, dois, aí volta com a esquerda. Três, quatro. Agora a direita chuta e vai fazer a cruzada na frente. Cinco, seis, para o outro lado. Sete, oito. Beleza? Pisa. Mais uma vez. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tranquilo? Do começo até aí? Vamos lá? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Chuta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pisa. Um, dois, anda. Três, quatro. Pisa. Cinco, seis, anda. Sete, oito. Chuta. Um, dois, três, quatro, frente. Cinco, seis, sete, oito. Beleza? Chegar até aqui? Acho que sim, né? Continuando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, mais uma vez, mais uma variação de chuta. Só que aí a gente chuta no alto, certo? Então, mais uma vez, essa oitava. Ó, chutou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Certo? Entenderam a sequência? Então, mais uma vez. Vai lá para não esquecer, começando com a direita. Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nosso último passo. Então, pisou. Um, dois, três, quatro, cinco. Pisa, seis, virando, sete, fecha, oito. Beleza? Então, nosso último passo, a gente começa pisando com a esquerda. Beleza? E alterna as pernas nessa pisada. Então, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora viram seis, sete, oito. Beleza? Então, esse é o nosso último passo, certo? Vamos recapitular a sequência toda do início. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, 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 cinco, seis, sete, oito. Oito lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pisou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, fecha, oito. Beleza, gente? Então, esse foi o nosso desafio. Se chegou até aqui, agora, bora fazendo a música. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo, gente? Essa foi a nossa sequência de hoje, nosso desafio. Se conseguiu pegar, se conseguiu praticar ele, filma ele, marca a gente, posta nas redes sociais, marca eu, marca as fábricas de conteúdo pra gente estar acompanhando e vendo que vocês estão treinando, certo? E continue acompanhando os vídeos lá no canal. Tem muitas aulas, muitas atividades lá pra vocês. Caso vocês queiram ir um pouco mais além, as fábricas de cultura estão aí também, voltando às atividades de barcarzinha. É só se informar aí das fábricas de cultura na sua região também. Certo? Beleza, gente? Então, até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.